Música Boa tarde hoje em uma hora em uma incafeira hoje decidi gravar este vídeo é o outro vídeo que eu fiz no computador não sei se vocês ouviram ou tinham o barulho era do computador e apreciar uma mensagem da editor em alina computador mas querendo isso hoje quero falar sobre uma coisa as novas máscaras nós usamos máscaras facial há umas em ferro de pato de donaldo em um ferro por fora em um ferro ao pé do nariz são onde a pessoa aperta para ficar justo ao nariz eu já vi máscaras sem ferro por fora e sem ferro por dentro e deixe-se assim esta máscara esta máscara não sei se vou pôr aqui ou aí vão a ver aí a máscara a máscara aí este foi eu aí é um ferro e há lá por dentro normalmente os estes máscara e pôr em ferro de pato assim faz assim um funil assim assim vão a ver vou assim faz e pôr funil assim faz 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 assim faz assim faz faz este feio faz este feio vão a ver e normalmente as máscaras eu vou falar em um ferro perdão em um ferro aí e eu já vou observar eu tenho nenhuma acha dessas e normalmente eu ponho isso o ferro aí e ele não dá para usar sem ferro então eu já vi várias pessoas a usar esta máscara que tem este ferrinho aqui onde há o desenho ah e na parte do nariz a parte do nariz e é muito bom e assim vou vos mostrar eu não vou tirar mas fica assim e assim vem assim sacos estas é em 20 e em 10 4 pois em 2 de 10 10 e mais 10 assim perdão assim e assim são 10 oizinhos destes e estes mais são muito boas são muito boas são muito boas e não e eu como é que eu vou dizer e eu comprei isto aí diz isto é primeiro diz china porque isto está escrito assim aí isto está assim a escrita em chinês penso eu em chinês isto a escrita em chinês é 02 ali e eu já vi pessoas utilizar destas máscaras que são muito boas porque por exemplo em 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 vai para hospitais ou no meu caso vou parar na ação prefiro usar estas elas normais as pessoas normalmente usam ah eu uso estas normais onde vou ao shopping para o hipermeado ou lojas e locais ah de ir para o hospital ou para a natação eu prefiro levar destas para a natação para a natação prefiro levar destas as natação ou hospitais porque acho que são muito mais seguras muito mais seguras do que as outras para mim na minha opinião e hoje falei sobre máscaras das máscaras APA N95 APA N95 e então hoje falei sobre isso espero que gostem comentem e ah antes de eu dizer o final peço desculpa eu comprei na farmácia eu comprei na farmácia e e costumo Avonca não Avonca de 12 não foi Avonca não foi 12 euros e 90 ah não sei se haverá destas máscaras fora das farmácias mais baratas mas esta em 20 máscaras Avonca de 12 foram 12 euros e 90 e foi uma acho que é uma compra essencial e acho que é o melhor na minha na minha opinião mas tirando isso hoje falei sobre as másteres e e agora sim se gostares aumenta ai arregam lá no sininho arregam lá no sininho arregam lá no sininho por favor pariem se quiserem e se és novo arregam no sininho ai eu eu engano sempre o meu é ai por favor se gostares arreglar um like por favor pariem se quiserem e se és novo arregam no sininho ok desculpem lá eu ajudo por ai ok beijinhos e até o próximo vídeo tchau